Quando você tava falando aí do negócio da imigração, que você conheceu a pessoa na fila, e aí eu falei assim, ó, eu falaria que não, mas você viu a história aí das mulheres da mala na Alemanha? Não, meu Deus. Que medo. Não, não, que a mulher, as duas mulheres, isso é sério, caso sério aí, ó, eu vou ficar sério. Tá. Não, as duas mulheres viajaram do Brasil pra Alemanha, de Goiânia. Ih, meu Deus. Aí, tiveram a escala lá em Guarulhos, aí, lá em Guarulhos, uns funcionários lá do aeroporto, ou sei lá, de alguma empresa terceirizada e tal, trocaram a etiqueta da mala dela, botaram numa etiqueta cheia de droga. Meu Deus. E aí, elas, quando pousaram lá na Alemanha, a polícia da Alemanha pegou e prendeu ela. Mas elas não viram que a mala tava diferente? Não, mas elas não viram. Foi, tipo, no background lá do aeroporto. Na hora de trocar ali, eles trocaram. Eles trocaram. E aí, quando elas pousaram na Alemanha... A polícia já tava esperando. A polícia pegou elas, porque a bagagem cheia de droga com a etiqueta com o nome delas. Aí, elas ficaram tão presas 30 dias lá na Alemanha. Mas não resolveu? Ainda não. Já descobriu o erro, é? Já descobriu, mas só que a polícia do Brasil descobriu e, tipo, avisou pra polícia lá da Alemanha. Ah, e tem todo... Mas ainda não... Eu vi essa semana... Vai ser um processo bom na companhia aérea, hein? Cara, tem que processar alguém, né? Elas têm que... Pelo menos uma casinha vai dar pra comprar, hein? Elas têm que ganhar alguma coisa com isso, né? Possível, pô. Porque, imagine que constrangido... Pô, você ser preso normal, você fazendo coisa errada, tudo bem, né? Já é uma coisa. Mas, imagine você ser preso injustamente. Sim, sim, sim. Não, Deus me livre. Entendeu? Aí eu fico pensando, eu fico assim, cara, eu... Vamos falar que tá junto, não? Aí chega... Não. Tô junto, não. Deixa eu ver essa aqui, não, né? É. Porque aí, pelo menos, né? É. Não, mas tem que tomar... Assim, falando isso também... Não, eu falo não isso, mas... Esse negócio de... Traz... Ah, eu tenho uma história aqui. Sabe o que eu posso contar? Conta aí. Não, é porque eu tenho que saber como é que eu vou contar. Traz o quê? Traz que material? Não, é porque eu tenho que contar de um jeito que não dá pra identificar. Não, beleza. Uma vez... É, vou falar um aluno, fica mais fácil. E aí, um aluno falou assim... Ah, você sabe de alguém que vai vir de tal lugar? Aí eu falei assim... Ah, eu olhei ali a planilha de embarque e falei assim... Ah, tem uma pessoa vindo ali. Não, porque eu tô usando minoxidil, né? Pro cabelo, não sei o quê. Nem sabia que era minoxidil, né? E aí, podia trazer pra mim, porque aí pode despachar, tal. E eu pago, não tem problema, né? Aí fiz aquele... Falei assim, ó, vou te passar o contato do aluno, você fala com ele, se ele quiser trazer, ele traz, né? Aquela coisa. Aí o outro aluno foi, conversou com ele, ele falou, não, eu trago sim. Aí entregou o minoxidil lá. O minoxidil tava lá, a embalagem, não sei o quê, era feito numa farmácia de manipulação, né? Sim. E aí, esse aluno que tava vindo pra cá, mandou uma mensagem pra mim e falou assim, olha, Hugo, eu não sou desconfiado das pessoas, mas o meu namorado trabalha na polícia. E ele falou, não, eu vou pegar uma amostra e vou levar pra analisar. Pô, é o Dexter lá. E aí ele analisou, e tinha algo, eu não me lembro o que que era, o que que é ali, não sei, LSD, enfim, tinha alguma coisa lá assim. Alguma coisa estranha. Tinha. E aí, meu filho foi, e aí eu tive que entrar no meio, e ele falou, não, eu não sabia disso, eu só tinha pedido um minoxidil. Eu falei assim, olha, assim, o cara não vai trazer, óbvio, e você vai pedir alguém pra ir lá e buscar isso também, porque senão ele vai descartar isso. Vai jogar na pia lá e pronto, e descartar. Não traga a mala de ninguém. E aí foi depois eu aprendi isso, entendeu? Se não for alguém que eu conheço, ou se for diretamente pra mim, né, porque se um aluno pedir pra mim uma coisa que eu vou na farmácia lá e compro, sei lá, eu trouxe, né, eu trouxe, por exemplo, pras minhas amigas, eu comprei anticoncepcional. Não, tudo bem, mas isso, você foi na farmácia, foi na farmácia, comprou. Comprei. Ou se não, ah, minha mãe vai deixar uma roupa aí, beleza, entendeu? E aí eu fiz isso, mas aí depois disso, eu falei, não, se não for eu trazer, eu não vou falar pra ninguém trazer. E aí eu deixei de mal, sabe? Cara, mas é um... Porque imagina, é o meu trabalho, não, e aí é o consultor, né, quem indicou, né? Imagine que problema que ia cair nas suas costas também. Ia cair nas minhas costas, e nas costas da escola. Mas ainda bem, ainda bem. Deu certo, e aí ele, não, desculpa, não, tá bom, só vai lá e busca. Se quiser vender, passar pra frente. Aí é problema seu. Se quiser mandar de também, eu não vou, né, se quiser falar com outra pessoa, mas só busca, porque, né, a pessoa não tem nada a ver com isso, e ela não quer isso na casa dela. Então, se é seu, se não é, se você foi enganado, isso aí você vê depois. Esse negócio de trazer coisa é muito arriscado. É, eu acho. Eu pensaria duas vezes. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clica aqui no link da descrição.